Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a origem, como tudo começou nos cartões do Banco Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, tudo começou digital, logicamente, quando você abria pelo computador, você entrava no site do Banco Inter, que aí chamava-se Banco Intermédio, que tinha esse logo e esse nome aqui, Banco Intermédio, e aí você abria a conta. Era um banco muito simples, fraquíssimo, tinha tudo de graça, mas ninguém conhecia o banco. E aí eu fiz pela internet, demorou, pediu para atualizar o cadastro, mandar documentos de novo, e aí chegou esse meu cartão, o Banco Intermédio Cabal. Eu achava esse cartão, e acho ele também muito bonito, pelo design da bandeira Cabal. Dá para vocês verem aqui, que bonito que ele é? Então, quando eu fui usar pela primeira vez esse cartão na Cielo, foi recusado. Aí eu pedi para o Banco Inter verificar o que estava acontecendo, tinha um bloqueio pelo Banco Inter, aí mandaram um novo cartão para mim, aí chegou esse cartão, uma segunda via, e aí está lá até 2020, muito bonito, era um cartão preto, black, muito bonito, Cabal. Para mim é um cartão luxuoso do Banco Inter, porque só tinha esse. Com o tempo, no canal eu começava a falar muito do Banco Inter, muito Banco Inter, milhares de pessoas começaram a abrir conta no Banco Inter. Começamos a cobrar bandeira, 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 e de repente sai a bandeira e o logo do Banco Inter. Continua então aí, nascendo a bandeira Mastercard, ainda Banco Intermédio. Então, dentro do Banco Intermédio ainda, nasce a bandeira Mastercard, um cartão estándar internacional. O cartão internacional do Banco Intermédio Mastercard. Então, todo mundo tinha esse cartão aqui, certo? Aí, tinha, nascendo a bandeira Mastercard, vem também os cartões variante, tá? Standard internacional, que é esse que eu mostrei agora. O cartão Platino Intermédio, com investimentos de 50 mil ou mais. E o cartão Mastercard Black Intermédio, então, nasce aí o cartão Mastercard Black Intermédio, tá? Com investimentos a partir de 250 mil reais. Então, tinha o Standard Internacional, que era a entrada inicial do Banco Intermédio. Depois, o Platino, com 50 mil Intermédio e o Black, com 250 mil no Intermédio. Mudou-se, então, o nome Banco Intermédio para Banco Inter. E aí, chega pra mim a troca dos cartões na variante Platino. Então, esse cartão aqui, então, os cartões ficou assim. O Cabal veio para o Mastercard Standard, o Standard veio para o Platino, tá? Essa foi a troca, pra mim, aqui, dos cartões. Logicamente, que o Mastercard do Banco Intermédio também se manteve, né? E aí, o que mudou? Mudou o nome, chamado agora-se Banco Inter, e todos os cartões passaram a ter este logo aqui, tá? Então, eu estou mostrando para vocês, esse é o novo logo do Banco Inter. Agora, na variante Platino. Esse cartão Standard Internacional acabou. Ele perdeu para o Gold, aquele laranja do Banco Inter. Todo mundo passa a ter agora o cartão Gold do Banco Inter. Um ótimo cartão. Uma variante muito boa, né? Melhor que essa do Standard Internacional. E o segundo passo, o Platino. E o terceiro passo, o Black, tá? Eu fico muito feliz em falar isso para vocês, porque o nosso canal Cartões de Criar de Outra Renda foi um também dos pioneiros, juntos, né? Lógico, junto com vocês, a pedirem para o Banco Intermédio mudar para Banco Inter, né? Que já tinha um logo, a gente chama de Banco Inter, né? Porque é Intermédio Banco Inter. E também pedindo para mudar para Mastercard, né? Para vir a bandeira Mastercard. Com a força de vocês e a força do canal, juntos, conseguimos aí fazer com que o Banco Inter atendesse o nosso pedido e transformou aí o cartão Cabal em bandeira Mastercard. Agora, vamos juntos pedir para o Banco Inter transformar agora a segunda bandeira vindo aí para a Visa, né? Nós estamos ansiosos para que o Banco Inter traga a bandeira Visa e aí deixar a gente poder escolher ou dar para os seus clientes a segunda opção de bandeira, um Mastercard e um Visa, né? Então, estamos ansiosos aí para o Banco Inter nos atender também e trazer este ano a bandeira Visa e trazer a segunda bandeira aí, a Visa, para o Banco Inter e dar essa opção para a gente escolher ou liberar para os seus clientes as duas bandeiras como os grandes bancos fazem, né? Porque o Banco Inter vem se transformando um dos pioneiros em banco digital, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa matéria de hoje. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para todos aí de Caruaru. Um grande abraço para todos vocês. A galera aí de Olinda ligadinhos no nosso canal também. O pessoal aí de Manaus, o pessoal aí de Sergipe, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Cajuru, interior de São Paulo, um grande abraço para todos vocês também. E o pessoal de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!